Mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de tremendas dificuldades, é bom saber que o Senhor está conosco, que Ele nos guia. E desde que nós iniciamos o ano de 2020, nós começamos uma caminhada pela palavra de Deus, pelo Novo Testamento, buscando refletir sobre o tema uns aos outros, a mutualidade no Novo Testamento, tentando entender como Deus quer que cuidemos uns dos outros, que estejamos juntos uns dos outros, como é que Deus deseja que nós sejamos uns aos outros. De fato, a gente não imaginava que ia estar nesse tempo de isolamento, mas Deus, na sua onisciência, na sua infinita bondade, nos fez refletir nesse tema desde o primeiro domingo de janeiro, e Deus já estava nos preparando de antemão para esse momento de isolamento. Nós começamos no primeiro domingo de janeiro falando sobre amai-vos uns aos outros, porque é o mandamento do Senhor no Novo Testamento. Depois, edificar-vos uns aos outros. Depois, não odeie uns aos outros. Servi-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Não mintais uns aos outros. Confessai os pecados uns aos outros. Não julguemos uns aos outros. Ensinai-vos uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Mandamentos do Senhor. Mutualidade. Experimentando que somos igreja. E somos feitos uns para os outros. E Deus quer que sejamos dados uns aos outros. Ainda há algo para pensar sobre isso? Ainda há algo no Novo Testamento que nos leve a refletir sobre esse uns aos outros, depois de tantas mensagens que tivemos? Essa semana que passou, que encerramos ontem, foi a semana que nós tomamos a decisão de buscar cada irmão da igreja, cada membro e congregado. Apesar de estarmos fazendo cultos online, apesar de estarmos tendo escola bíblica online, apesar dos jovens terem suas lives, e eu mesmo realizar lives para fortalecermos a fé dos irmãos, e proclamarmos o evangelho aos que não creem. Mas a gente sabe que na nossa igreja muita gente não tem acesso à internet, muita gente não é alcançada pela internet, apesar dos tempos que vivemos. Então, essa semana que nós encerramos, nós decidimos que nós íamos buscar cada irmão da igreja. Nós nos sentimos numa guerra, numa batalha. Quando a gente está na batalha, a gente quer saber como é que o outro está. A gente quer ter segurança de que o nosso companheiro de luta não foi ferido, não foi atingido, não foi morto na batalha. Então, nós pegamos toda a lista de membros e congregados da igreja e dividimos entre um grupo de líderes nossos. Ainda falta gente para buscarmos alcançar? Falta sim, ainda falta mais de 100 pessoas. Mas mais de 300 pessoas, durante a semana, a gente foi atrás. Ligando, perguntando, como é que você está? Como está a família? A gente pode ajudar em alguma coisa? E, por fim, orando. Orando ao telefone. Um com o outro. Um pelo outro. E é impressionante como algo tão simples, tão barato, tão fácil de fazer, porque nós temos tamanho acesso ao telefone, está sempre na nossa mão. E a gente se preocupa tanto com redes sociais que às vezes esquece daqueles que não têm esse acesso. E, graças a Deus, a gente tem sido tremendamente abençoado. Porque o resultado disso abençoa aquele que liga, aquele que está buscando saber do outro para saber se pode ajudar. Muitas vezes é ajudá-lo. vejam algumas respostas das pessoas. Hoje me senti amada. E ficou confirmado no meu coração que esta igreja é o lugar que eu sempre deveria estar. uma ideia bíblica e que agora, mais do que nunca, se tornou importante. Uma ligação dessas no meio desse isolamento social é um alento e uma maneira de nos sentirmos queridos e amados. Excelente iniciativa com base bíblica e autoridade cristã. Deus abençoa o Senhor, a liderança da igreja e os irmãos envolvidos nessa ação. Palavras daqueles que estão recebendo as nossas ligações, os nossos contatos. Uma irmã agradeceu muito a ligação porque ela disse que se sente muito sozinha e não tem notícias da igreja. Achava que ninguém mais se lembrava dela. Um irmão disse que se sente muito isolado de todos os irmãos. Chorou muito no final da oração porque ele disse que não esperava esse cuidado da igreja com ele. Outro disse, irmãos, quero aqui registrar que estou muito feliz e me sentindo muito amado por todos vocês. Recebi agora a ligação de um querido irmão querendo saber como eu estava e depois de conversarmos, oramos juntos. Deus seja louvado. Esse cuidado que temos uns pelos outros é maravilhoso. Amo vocês. Meus irmãos, atitude tão simples, mas mostra como é importante o cuidado. Isso que estamos fazendo de telefonar, de orar, chama-se exatamente assim. Cuidado. Zelo. Preocupação com o bem-estar do outro. Será que vai bem? Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele falou que nós somos corpo de Cristo. individualmente somos membros do mesmo corpo. Mas nos versos 25 a 27, ele faz um registro maravilhoso, porque ele diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós, sois corpo de Cristo individualmente membros do seu corpo. Cuidado uns dos outros. Numa batalha, a gente sempre precisa saber se o outro está bem. Numa família, a gente sempre se alegra quando o outro está bem. a gente sempre se entristece quando o outro não está bem. E a gente se mobiliza para fazer algo quando o outro não está bem. Como servos de Cristo Jesus, devemos ter cuidado uns dos outros. Somos, na verdade, responsáveis uns pelos outros. Quando cremos em Cristo Jesus, nós fomos colocados no corpo dele como membros. então nós passamos a ter responsabilidade uns com os outros. Quando o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo plantaram a igreja na cidade de Tessalônica e foi uma igreja que surgiu muito rapidamente, o texto bíblico vai dizer que Paulo pregou na sinagoga por três sábados seguidos, quer dizer, foram três semanas seguidas. Depois de três semanas, a igreja estava lá, pronta. muitos se converteram, muitos que eram adeptos do judaísmo, muitos gentios e mulheres de homens proeminentes na cidade aceitaram a Cristo como salvador. O impacto daquela igreja surgiu tão rápido, foi grande demais na cidade e logo as autoridades religiosas da cidade armaram uma perseguição contra Paulo, Silas e Timóteo de tal forma que eles tiveram que fugir para Bereia e ao fugir para Bereia eles deixaram uma igreja recém-criada de novos convertidos, convertidos de três semanas. mas quando as autoridades de Tessalônia souberam que eles estavam em Bereia acharam um jeito de que a perseguição alcançasse eles em Bereia de tal forma que nem em Bereia eles puderam ficar eles foram para Atenas. e o coração de Paulo estava muito inquieto preocupado ele queria saber como estava aquela nova igreja como é que aqueles irmãos estavam no meio de tamanha perseguição como é que estava a fé daqueles irmãos isto é cuidado pastoral Então Paulo e Silas ficaram em Atenas e decidiram mandar Timóteo até Tessalônica para que Timóteo fosse lá para que Timóteo visitasse os irmãos para que Timóteo visse como cada um estava e então trouxesse a notícia a Paulo Paulo e Silas ficam em oração esperando as notícias e graças a Deus quando Timóteo chega ele traz boas notícias e quando essa notícia boa chega de dizer que aqueles crentes permaneciam firmes na fé em Cristo Jesus vejam como é que Paulo relata esse cuidado que ele tinha com a igreja de Tessalônica então se você tiver a sua bíblia aí acesse 1 Tessalonicenses 3 de 1 a 13 e veja como Paulo faz esse relato como ele abre o coração para mostrar para nós como devemos estar preocupados em cuidar uns dos outros verso 1 então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês estou lendo a bíblia na linguagem de hoje para ficar um pouco mais clara a mensagem para você repetindo então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês por isso Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em antenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus anunciando o evangelho de Cristo nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé animar e ajudar vocês na fé a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições vocês mesmos sabem bem que elas fazem parte daquilo que Deus já preparou para nós pois quando estávamos com vocês nós os avisamos que íamos ser percebidos e como vocês sabem isso aconteceu de verdade por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé de vocês é que eu tinha medo de que o diabo tivesse tentado a vocês de tal modo que o nosso trabalho tivesse ficado em vão agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé de vocês do amor que vocês tem uns pelos outros ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês assim irmãos em todas as nossas dificuldades e sofrimentos o que nos animou foi a fé que vocês têm agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor e assim podemos dar graças a Deus por vocês agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês dia e noite pedimos a ele de todo coração que nos deixe vê-los pessoalmente para podermos completar ainda mais a falta na fé que vocês têm que o próprio Deus o nosso Pai e o Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor de vocês o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês desse modo Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai quando o nosso Senhor vier com todos os que são dele amém quando eu leio esse relato de Paulo eu senti o que nós fizemos essa semana quando queríamos ter notícia dos irmãos quando queríamos saber como cada um estava nesse isolamento nós temos irmãos idosos que já tem problemas de saúde crônicas e no meio desse isolamento no meio do risco de contaminação com o vírus a gente queria saber como cada um estava e como Paulo enviou Timóteo até Salônica nós decidimos ligar entre vários irmãos para os outros para sabermos notícias e como foi bom ouvir notícias como essas que lemos aqui como foi bom receber o feedback de que esses irmãos estão firmes na fé como foi bom ouvir esses irmãos dizendo olha eu pensei que tinha sido esquecido mas não fui esquecido louvado seja Deus não não nós não esquecemos ninguém nós não vamos esquecer de nenhum dos irmãos nós não vamos abandonar nenhum dos irmãos nós não somos dos que abandonam os outros nós somos dos que nos damos pelos outros porque é isso que a Bíblia nos manda fazer nós somos dos que nos envolvem com os outros ontem mesmo um casal de idosos da nossa igreja ela luta com câncer há muitos anos e depois da chuva da noite anterior a lama invadiu a sua casa e através de uma irmã da igreja ela mandou as fotos os dois idosos não tinham como limpar aquela casa estava tudo tomado de lama mesmo com esse isolamento todo três irmãos da nossa igreja pegaram mangueira rodo vassoura colocaram máscaras e foram lá na casa daquele casal de idosos limpar a casa tirar toda a lama para que eles fossem cuidados para que eles fossem atendidos nós somos igreja nós somos gente temos defeitos falhas tremendas mas a graça de Deus nos alcança o amor de Deus nos alcança e nós queremos cuidar dos outros nós queremos que a dor de um seja também a nossa dor como a alegria de um seja também a nossa alegria como diz a palavra de Deus o que significa ter cuidado o que significa cuidar dos outros o que que envolve nesse cuidado cuidar uns dos outros envolve interesse no estado espiritual do outro nós não estamos só interessados de que as pessoas tenham o que comer ou onde se abrigar isso é importante sim é muito importante e nós temos feito isso graças a Deus temos feito isso hoje mesmo após o culto da manhã recebi uma uma mensagem de um irmão dizendo pastor eu tenho duas cestas eu quero eu quero destinar alguém o senhor pode fazer isso então já estamos providenciando alguém para ir na casa daquele irmão pegar essas duas cestas e levar diretamente para outros dois que precisam outras duas famílias que precisam nós queremos cuidar do estado físico de cada um mas o cuidado envolve o interesse também no estado espiritual como é que o outro está espiritualmente na fé e essa foi a preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônia que era uma igreja nova olha o que ele diz assim então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês por isso Silas e eu resolvemos ficar em Atenas sozinhos e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo ele queria saber se eles estavam firmes na fé ele queria saber se eles continuavam firmes com o senhor porque eles tinham poucas semanas de convertidos e já estavam no meio de uma perseguição terrível então quando nós queremos cuidar nós queremos saber como está a sua fé como está o seu amor com o senhor é por isso que a nossa igreja tem oferecido aos membros devocionais escritas nós temos tido cuidado de gravar devocionais cada dia e mandar os vídeos para os membros e congregados da igreja porque a sua fé em Cristo é mais importante para a gente do que qualquer coisa porque se você estiver firme na fé em Cristo Jesus você vai enfrentar qualquer dificuldade sem nenhuma preocupação mas se a sua fé vacilar o resto vai se tornar problema grande demais e quando nós nos preocupamos com a fé do outro isso inclui a nossa afeição olha a expressão de Paulo não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês sabe o que aflige o coração de um pastor é não saber como está o outro a sua ovelha aquela que ele batizou que ele recebeu na igreja o que às vezes casou como está então envolve afeição lembram da despedida de Paulo da liderança da igreja de Éfeso lá em Atos 20 veja os versículos 36 a 38 como foi aquela despedida como Paulo abriu o coração como ele demonstrou a sua afeição por aquela igreja o texto diz assim havendo dito isto pôs-se de joelhos e orou com todos eles e levantou-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo beijava-lo entristecendo principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto e que eles o acompanharam até o navio Paulo queria saber como estava a liderança daquela igreja ele havia alertado que quando ele saísse apareceria muita gente para se intrometer no meio da igreja e dividir a igreja e tentar desviar da fé muitos então como Paulo estava passando ali próximo pediu que a liderança viesse para se despedir oraram de joelhos se abraçaram choraram e eles foram com ele até o embarque de volta no navio afeição meu irmão somos igreja somos povo de Deus sabe as vezes eu como pastor acordo com alguém na cabeça uma ovelha as vezes um colega de ministério e quando eu acordo com o nome de alguém na cabeça eu sei que Deus está me dizendo liga para essa pessoa entre em contato com essa pessoa procure saber como está essa pessoa e eu faço e eu faço abre o coração para o outro diga do seu amor para o outro talvez isso você até tenha que fazer dentro de casa com os seus com a sua esposa com os seus filhos quanto tempo está que você disse aos seus filhos que os amam ou para a sua esposa abre o coração somos gente emocionalmente a gente precisa disso se lembra de Barnabé um homem que era natural de Chipre que tinha o nome de José mas que nós conhecemos como Barnabé e sabe porque conhecemos como Barnabé porque ele era aquele homem que se preocupava em cuidar dos outros foi ele que foi cuidar do Paulo quando Paulo se converteu quando Paulo ainda era um Saulo recém convertido e a igreja não queria recebê-lo porque ele era perseguidor da igreja foi o Barnabé que apresentou ele para a igreja e se tornou fiador dele diante da liderança da igreja foi o mesmo Barnabé que foi atrás do Paulo quando estava lá isolado na sua terra e o trouxe para Antioquia para liderar a igreja junto com ele foi o mesmo Barnabé que acompanhou Paulo na primeira viagem missionária e quando foi para voltar na segunda viagem Paulo não queria dar uma chance ao João Marcos que havia voltado na primeira viagem é o Barnabé que vai com o João Marcos que está do lado do João Marcos o Barnabé era alguém que cuidava era alguém que se preocupava era alguém que queria saber do outro era alguém que queria ajudar que queria apoiar nós somos igreja e precisamos fazer isso talvez a expressão mais bela que exista no novo testamento a nosso respeito é que nós somos irmãos e essa expressão está em Mateus 23 verso 8 literalmente registrada ali pela palavra do Senhor Jesus ele diz assim vós porém não queirais ser chamados mestres porque um só é vosso mestre todos vós diz ele sois irmãos em Apocalipse capítulo 1 verso 9 João diz assim eu João irmão irmão vosso e companheiro convosco na aflição no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha chamada Pátibus por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus eu João irmão vosso somos irmãos e como irmãos precisamos cuidar somos família e como família temos defeitos falhas necessidades mas estamos dispostos a cuidar a abrir mão a ir atrás a saber a buscar estamos atrás do irmão nosso que mora no bairro do Mocambim porque a gente não conseguiu achar mais o seu endereço mas dois outros irmãos passaram uma manhã e uma tarde rodando as ruas atrás dele nós vamos achá-lo nós vamos encontrá-lo porque nós somos irmãos nós somos família nós somos gente salva por Cristo Jesus nós não somos dos que abandonam o outro nós somos dos que buscam o outro cuidar envolve preocupação com a situação espiritual cuidar envolve estimular o outro para se manter firme na fé na verdade a principal razão de Paulo mandar Timóteo a Tessalônica era para exortar era para animar era para fazer com que aqueles crentes não desistissem da fé por causa da perseguição o texto que lemos diz assim nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé a fim de que ninguém fique desanimado por causa da perseguição sabe porque a gente decidiu telefonar sabe porque que a gente prepara um devocional e manda nos grupos da igreja sabe porque a gente organiza uma escola bíblica dominical usando a a internet sabe porque estamos fazendo esse culto aqui é porque a gente quer manter a sua fé acesa viva é porque nós nos preocupamos que você diante do isolamento diante da falta de congregar diante do templo do aconchego da presença dos irmãos você fraqueja e nós queremos que você entenda que o nosso cuidado envolve dizer a você fique firme na fé mantenha-se firme na fé o Senhor está conosco não desista não desanime porque o Senhor está conosco o Senhor Jesus diz assim quando o filho do homem voltar encontrará porventura fé sobre a terra Lucas 18 verso 8 os tempos são difíceis quando vai terminar esse isolamento nós não sabemos já há governos que já decidiram ficar até setembro você já imaginou nós estamos em abril vamos nos isolar até setembro até quando não sabemos mas nós queremos que aconteça o que acontecer você não desanime que quando o Senhor Jesus voltar ele encontre a sua fé viva as viagens que Paulo fazia nada mais eram do que viagens para estimular a fé dos que disseram sim para Jesus você já imaginou que o texto de João 14 era um texto de Jesus estimulando os discípulos a permanecerem firmes na fé estava chegando a hora do Senhor e a cruz e ele precisava manter acesa a fé dos seus discípulos você já percebeu a oração de Jesus no capítulo 17 de João é uma oração por mim é uma oração por você é o Senhor orando para que a minha fé e a sua fé permaneça firme apesar das situações e ele pede naquela oração literalmente que o Pai nos guarde de todo o mal Jesus está interessado em que mantenhamos a fé viva João escreveu e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho quem tem o filho de Deus tem a vida quem não tem o filho de Deus não tem a vida estas coisas vos escrevo a voz que credes no nome do filho de Deus para que saibais que tendes a vida eterna eu e você recebemos e temos a vida eterna em Cristo Jesus portanto não desanime da fé não desista não desanime porque o Senhor está conosco a maior parte do novo testamento abra olha a maior parte do novo testamento são cartas escritas para crentes permanecerem firmes na fé cuidar do outro envolve a preocupação em saber como está cuidar do outro envolve a preocupação em saber como vai a fé cuidar do outro envolve a preocupação em animar e estimular o outro a continuar firme na fé cuidar do outro envolve preparar cada um para a realidade da vida cristã uma das grandes queixas que eu tenho com a forma de criação dos filhos da modernidade ou da pós-modernidade é que os pais não os preparam para o mundo mau os pais não preparam os seus filhos para enfrentar as adversidades os pais estão querendo preparar o mundo para seus filhos eles estão querendo que tenhamos um mundo bom para seus filhos eles não fazem com que seus filhos estejam preparados com anticorpos para enfrentar as maldades do mundo o meu pai e o seu pai você que é do meu tempo eles nos prepararam para lidar com o mundo mau lá fora eles diziam para a gente que a gente ia ter um mundo mau eles diziam para a gente que a gente ia apanhar lá fora mas que a gente não podia desistir que a gente não podia desanimar eles não tentavam nos proteger dessa forma que fazem hoje quando o professor nos dava zero lá na escola ao invés dele ir brigar com o professor ele dava uma surra na gente em casa ele puxava o cinto e dizia você vai estudar mais seu cabra safado você vai estudar mais porque o mundo não é fácil e a gente enfrentou o mundo e nós estamos na luta com esse mundo porque nós fomos preparados para lidar com ele sabendo que ele era mal que ele é mal como diz o nosso velho poeta não chores meu filho não chores porque a vida é luta reinida viver é lutar a vida é combate que os fracos abate mas os fortes e os bravos só pode exaltar é assim que nós somos preparados e o cuidado que nós temos com o outro significa dizer que nós vamos também alertá-los prepará-los para lidar com esse mundo eu sei que você nunca pensou que estaria isolado com sua família tanto tempo eu nunca pensei eu nunca pensei que seria pastor de uma igreja que não pode se reunir já por 30 dias eu nunca pensei mas eu fui preparado para saber que eu teria dias maus igreja vivendo dias difíceis e eu não poderia desanimar e nem desistir nem abrir mão dos crentes nem abrir mão da fé nem abrir mão do meu Deus e quando Paulo então envia Timóteo a Tessalônica o cuidado envolvia exatamente isso sabe preparar aquela igreja que já estava sendo perseguida para dizer a coisa está feia mas pode se tornar mais feia ainda e vocês não podem desanimar o texto diz assim pois quando estávamos com vocês olha eram novos convertidos três sábados três sábados três semanas tem gente de dez anos na igreja dizendo que é novo convertido tem gente de quinze anos na igreja dizendo que ah, nasci ontem três semanas o texto diz assim pois quando estávamos com vocês nós os avisamos que íamos ser perseguidos e como vocês sabem isso aconteceu mesmo é que eu tinha medo diz Paulo de que o diabo tivesse tentado de tal modo que todo nosso trabalho tivesse sido inútil verso 5 novos convertidos mas Paulo deu para eles um leite espiritual meio grosso porque já foi dizendo assim olha é o seguinte vocês disseram sim para Jesus mas se preparem porque vem perseguição ela vai chegar e depois ele vai dizer eu mandei Timóteo porque eu estava orando pedindo a Deus que o nosso trabalho não tivesse sido em vão que vocês não tivessem sido tragados pelo inimigo o mesmo texto que já mencionei aqui de Atos 20 quando Paulo se encontra com a liderança de Éfeso versos 22 a 24 de 29 a 31 ele diz assim agora eis que eu constrangido no meu espírito vou a Jerusalém não sabendo o que ali acontecerá senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade dizendo que me esperam prisões tribulações mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus eu sei que depois da minha partida diz ele entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos após si portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia de adimoestar com lágrimas a cada um de vós Paulo não escondeu daquela igreja em Éfeso da sua liderança que os dias eram maus que a perseguição viria e ele ainda diz que viria de dentro da própria igreja que alguns se levantariam dentro da própria igreja para tentar ganhar seguidores após si desviar da verdadeira fé meus irmãos nós estamos num mundo mal nós estamos num mundo que é dominado pelo maligno todas as informações que nós temos sobre essa pandemia a gente precisa filtrar porque há um jogo de interesse nas informações que chegam a nós há um jogo político há um jogo diabólico de gente que não tem dó do povo de gente que não tem dó de ninguém que só quer se manter no poder então a gente precisa filtrar o que recebe porque esses dias são maus esse mundo é terrível e a gente não pode desanimar e a gente não pode desistir de Deus e a gente não pode fraquejar na fé apesar de todas as dificuldades o Senhor nos alertou sobre isso quando você seguiu a Cristo Jesus ele não estava chamando você para uma caminhada sem problemas quando você disse sim para Jesus ele não estava chamando você para uma caminhada sem dificuldades ele disse no mundo tereis aflições mas nos deu uma garantia tem de bom ânimo eu venci o mundo eu venci o mundo então eu sei que a vitória final é nossa eu sei que a vitória final é do povo de Deus mas até ela chegar a gente vai passar por momentos terríveis momentos de tremendas dificuldades nós nem ainda experimentamos nada disso nós só estamos olhando de longe o que será o sofrimento de fato e aí tem muita gente já desesperando tem muita gente já abrindo mão da fé tem muita gente já questionando Deus meu irmão ainda não é nada o que virá será muito pior prepare-se confie no Senhor ele venceu nós venceremos com ele cuidar do outro envolve sentir alegria pelas suas vitórias e foi isso que Paulo abriu o coração e disse agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica ele nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês tem em Deus e do amor que vocês tem uns pelos outros assim irmãos em todas as nossas dificuldades e sofrimento isso nos amou pois a fé de vocês nos tem animado agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor e assim podemos dar graças a Deus por vocês agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês é interessante que Paulo estava querendo notícias da igreja Paulo estava querendo cuidar da igreja mas ao passo que ele cuida ao passo que a notícia chega ele também se sente animado ele se sente fortalecido ele se sente abençoado e é na vida cristã sempre assim eu fui tremendamente abençoado com os testemunhos que li das pessoas que os nossos irmãos estão ligando e aqueles irmãos que estão ligando estão sendo tremendamente abençoados fortalecidos na fé alguém disse assim pastor eu terminei de ligar para 15 me dê mais 15 eu quero ligar para mais gente aquela pessoa aquele irmão está animado por tudo que tem ouvido do outro para quem ele ligou para cuidar ele ligou para cuidar mas ao mesmo tempo foi cuidado é sempre assim a vida cristã é um grande eco a gente grita para ajudar alguém e o grito volta para nosso socorro é aquele velho princípio ensinado pelo senhor dai e dá-se usar a gente só pensa nisso em termos de dinheiro em termos de bens materiais a gente nunca pensa em termos de fé de ânimo de emoções a gente só pensa no lado material dai e dá-se usar mas que tal se você tentar olhar esse texto à luz de tudo que estamos fazendo do cuidado dai e dá-se usar boa medida recalcada transbordante deitaram no vosso regaço cuide e você será cuidado ajude e você será ajudado apoie e você será apoiado esse é o princípio da vida cristã dai e dá-se usar cuidado o outro envolve também oração eu tenho dito aqui tantas vezes que a oração é uma arma que Deus nos deu que ninguém pode deter não há portas fechadas para a oração não há coração fechado para a oração as pessoas podem se negar a ouvir o evangelho as pessoas podem me rejeitar de entrar na sua casa mas ninguém pode impedir a oração de entrar na sua casa ninguém pode rejeitar a oração porque Deus a põe no coração de alguém e não depende do desejo dele querer ou não o cuidado envolve orar por isso que eu ao fazer o esquema da visita telefônica eu escrevi sempre dizendo para os irmãos pergunte como está anote para depois a gente ver o que podemos fazer para ajudar mas ore com a pessoa ore esses dias numa madrugada um irmão nosso me mandou uma mensagem querendo saber se eu estava acordado ele estava muito abalado com uma situação que alguém muito querido passava e ele dizia pastor eu não consigo falar com a pessoa que ela não abre espaço ela não aceita aí eu disse a ele pegue o celular e grave uma oração grave uma oração pedindo a Deus pedindo a Deus que abençoe que cure pedindo a Deus que alcance o coração pedindo a Deus que quebrante e diga nessa oração quanto você ama mande para a pessoa quem sabe ele vai ouvir e quem sabe ao ouvir a oração faça o Espírito Santo tocar no coração porque a oração ela penetra onde ninguém imagina a palavra de Deus diz que ela entra até a divisão de alma e espírito juntas e medulas então o meu cuidado envolve a oração se eu não sei notícia do irmão eu oro pelo irmão se eu não consigo alcançar o irmão fisicamente eu oro por ele orar eu posso você pode todos podemos e foi isso exatamente que Paulo disse a igreja de Tessalônica verso 10 ele disse dia e noite pedimos a ele de todo o coração que nos deixe vê-los dia e noite orando pedindo a Deus por aquela igreja e a oportunidade de voltar lá para ver os irmãos então Paulo orava e orava com frequência o texto diz assim dia e noite oramos oração eficaz ocorre na parte da manhã a tarde a noite e até mesmo na madrugada a recomendação da palavra de Deus é que oremos sem cessar orar e sem cessar não é uma questão de apenas sentar de vez em quando e orar mas de orar incessantemente eu não sei se você conhece a história de Corrita Embum que viveu no campo de concentração escreveu o bestseller contando essa história o refúgio secreto quando ela falou sobre oração ela disse quando um cristão se afasta da comunhão com outros cristãos o diabo sorri quando ele deixa de ler a bíblia o diabo ri quando ele para de orar o diabo grita de alegria não pare de orar não pare de orar ore sempre ore fervorosamente Paulo usa uma expressão muito incomum quando ele escreve no versículo 10 ele diz nós oramos fervorosamente ou de todo o coração a expressão tem a ideia de ir acima além de todas as medidas normais pode ser traduzida como superabundante a oração deve ser sincera deve ser eficaz mas deve ser incessantemente deve ser de todo o coração fracas e rasas orações produzem fracas e rasos resultados Deus diz em Jeremias 29 13 buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração é com todo o coração que eu devo buscar o Senhor é com todo o coração que eu devo orar ao Senhor então ore um pelo outro o cuidado envolve você orar envolve você orar com gratidão o verso 9 diz e assim podemos dar graças a Deus por vocês agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês orar para que a relação com o outro seja benção diz o verso 10 pessoalmente para poder completar ainda a falta na fé que vocês têm completar o que falta no outro assim irmãos em todas as nossas dificuldades e sofrimento o que nos animou foi a fé que vocês têm agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor orar para que cresça na fé e no amor orar uns pelos outros orar pela santidade orar pela firmeza na fé cuidem uns dos outros cuidemos uns dos outros daqueles que estão perto de nós família dos amigos mas cuidemos daqueles que a gente também não está conseguindo ver busquemos um jeito de saber de ter notícia Jesus disse que todos saberão que somos seus discípulos se tivermos amor uns pelos outros você está cuidando de alguém? você está buscando fortalecer na fé alguém? você está buscando fazer com que alguém cresça em Cristo Jesus? ache alguém porque quando você cuidar você receberá o cuidado é um eco você dá amor e recebe amor dá e dá-se-vos-á boa medida recalcada transbordante deitarão no vosso regaço essa é a palavra de Deus esse é o desejo do Senhor para todos nós Música 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 Legenda Adriana Zanotto